A decisão foi dada nesta quinta-feira pelo desembargador Vicente de Castro. O habeas corpus é de caráter liminar e derruba a decisão do desembargador José Jorge, que no começo de junho afastou Baratão de suas funções na Câmara de Coroatá. Baratão está sendo acusado de cometer o crime de estelionato. No dia 5 de julho, o parlamentar chegou a ser preso pela Polícia Civil aqui em Coroatá, sendo solto dois dias depois. O habeas corpus de soltura dado à época pelo desembargador de plantão José Jorge, além de aplicar medidas cautelares, ainda determinou a suspensão do mandato de vereador de Baratão. Na nova decisão, o habeas corpus de caráter liminar diz que o crime que o vereador responde não pode implicar no seu afastamento como vereador. Procurado pela nossa reportagem, Baratão falou dessa decisão e fez agradecimentos. Olá pessoal, boa noite. Estou aqui passando só para agradecer a Deus em primeiro lugar, agradecer a minha família, agradecer a todos os amigos, agradecer a justiça do Maranhão que acabou de me reconduzir ao cargo de vereador em Coroatá. Estou muito feliz, muito feliz e queria compartilhar isso com vocês em primeira mão. A todos os meus eleitores, meus amigos que oraram por mim, pessoal da igreja, nós estamos de volta, viu? A decisão desta quinta-feira não inocenta o vereador das acusações de ter cometido o crime de estelionato. Ele segue respondendo o processo.